Fala tio Chico, boa noite aqui é o Renan Oliveira da cidade de Ponta Grossa no Paraná E aí lindão? O Chico estava pesquisando esses dias o ano de entrada da Yamaha e da Honda aqui no Brasil Eu vi que a primeira moto fabricada em solo brasileiro aqui foi a Yamaha que fez no ano 74 E a Honda fez sua primeira moto em 76 aqui, ambas nas fábricas aqui deles no Brasil E a dúvida que surgiu é o seguinte, o Chico, por que ao longo desses anos a Honda pegou aquela forma de Honda é Honda Porque você encontra peças até no açougue, brincando né? Mas é tipo isso, você acha a peça da Honda em qualquer lugar e a Honda tem um mercado paralelo muito forte Por que a Yamaha também tem o mesmo tempo de instalação no Brasil, na fábrica dela brasileira e tudo mais E as peças paralelas da Yamaha não se encontram no mercado, você não vê indústrias investindo em peças paralelas da Yamaha desde aquela época O que você acha que acontece, o Chico, o que houve no meio desse tempo que a Yamaha acabou talvez não investindo em uma parceria com indústrias Ou alguma coisa assim que fabricassem esse tipo de coisa para tornar mais viável as peças para as pessoas Porque eu acredito que a Honda está em todos os rincões, igual você diz hoje em dia, no interior Por causa disso, a Honda, isso aí é o que faz a Honda ser Honda Porque eu me lembro muito bem, no ano de 2012, aqui na minha cidade de Ponta Grossa, no Paraná Tinha construção da Kawasaki, tinha Dafra, tinha Sandal, tinha meio de tudo Hoje em dia foi-se embora, só tem Honda e Yamaha E olha lá, porque a Yamaha já tinha um prédio alugado bem maior, uns tempos atrás E eles estão em uma casinha pequena hoje na minha cidade Então assim, a gente vê que a Yamaha tem muita dificuldade E eu acredito que até se estendendo para as outras marcas, tio Chico Essas marcas novas aí, Bajá, Gizontes e tudo mais Eu acho que essas marcas só crescem no Brasil, tio Chico Só crescem se elas investirem nesse mercado de opções de peças paralelas Muita concessionária aberta em todos os lugares do Brasil E mercado de peças paralelas, senão não sobrevive É a minha opinião, tio Chico O que você acha disso? Porque para sobreviver no interior, tio Chico, eu acho muito difícil Aqui na minha cidade, a capital próxima é Curitiba Eu acredito que pode sim, Bajá logo abre aqui Alguma outra ali, Raudiu e tal, já tem Mas eu acredito que para sobreviver no interior, para abrir aqui na minha cidade E ter vida longa para essas marcas novas Não pode acontecer como aconteceu com a Yamaha Se instalou lá no passado, no mesmo ano que a Honda E não investiu nesse mercado de peças paralelas Não fez alguma parceria, alguma coisa Ou não atraiu as indústrias para fabricar essas peças paralelas E deu no que deu Hoje a Honda domina, 70% do mercado é dela Eu acredito que boa parte por parte disso, tio Chico Boa noite para vocês aí E sabe que eu sou muito seu fã Um abração mesmo Falou, tio Chico Falou, Renan Um beijo Parabéns aí pela análise Eu vou tomar isso como análise Eu vou simplesmente complementar respondendo A sua pergunta, né? Mas, excelente análise Eu não vou me ater às datas, ao ano Mas, realmente, a Yamaha Ela veio ao Brasil antes da Honda Inclusive o primeiro escritório da Yamaha em São Paulo Eu não me recordo de acordo com o que eu já tinha lido Se foi 76, 74 Mas a Yamaha já estava com escritório no Brasil antes da Honda Enfim, isso é importante Mas não é relevante Porque o que a gente vê depois É que a Honda realmente Ela investiu no Brasil muito mais do que a Yamaha Existe uma... Uma lenda Eu vou falar lenda, tá? Porque não tem nada registrado Não existe um documento mostrando Que existia um acordo Entre a Honda e a Yamaha Pelo menos que eu saiba, tá? Quem tiver, por favor, mostre algum tipo de prova Que existia um acordo entre Honda e a Yamaha Que é um acordo legal Até mesmo com a Honda e o governo Pode ser que exista E eu não tenha procurado da forma adequada Mas eu até hoje não vi Existe essa lenda de que a Honda fez um acordo Com o governo militar da época, dos anos 70 Que ela iria vender motos 4 tempos E a Yamaha 2 tempos E isso perdurou por praticamente 20 anos Ou um pouco mais A Yamaha, ela lançou seu primeiro modelo 4 tempos No final... Do meio pro final da década de 90 Talvez eu possa até me enganar Modelo, acho que a XT600 Ou a XT500 que veio Não me lembro Confesso a vocês Eu não vou me recordar exatamente Peço desculpas Mas de baixa cilindrada Foi do meio pro final dos anos 90 Mas a Yamaha já tinha então Lançado aqui um modelo 4 tempos Mas de média alta cilindrada Eu não vou me ater a essa história Porque eu posso cometer erros Mas a Honda, ela de fato Ela investiu no Brasil Pesado Na fábrica de Manaus E é fábrica Então tem toda uma história da Honda Muito legal Quem for lá no site da Honda Tem lá uma história Tem lá um vídeo que eles fizeram Comemorando Os mais de 50 anos de Honda Aqui no Brasil E são histórias incríveis Dos caras terem que Uma prensa Que eles tiveram que levar lá Não tinha como botar essa prensa Eles tiveram que cavar Pro caminhão descer E poder botar essa prensa De tão pesada que era Enfim Todas as dificuldades Que a Honda teve E a gente precisa entender Essa questão histórica E é aquele ditado Quem bebe água limpa Bebe primeiro Quem chega primeiro Bebe água limpa Então a Honda chegou primeiro A Yamaha também chegou primeiro Bebeu água limpa E eles tem o mérito deles Mas Isso não quer dizer Que eles tem o direito De perdurar essa Hegemonia Por tantos anos E ter tantos benefícios A Honda teve muito benefício De fato Isso não está documentado Pelo menos eu não achei Esses acordos Mas a gente percebe Que existem Outros acordos E outras regras Que elas são camufladas De regras Mas nada Não são mais do que Protecionismo E eu vou citar algumas O PPB Que eu já fiz um vídeo Falando sobre isso O processo produtivo básico É uma dessas regras De protecionismo São E eu vou falar novamente De forma rápida O PPB É o processo produtivo básico São várias regras Da SUFRAMA Da Zona Franca de Manaus Que rege a produção industrial A Honda Ela está lá A Yamaha está lá E todas as outras montadoras Que lá estão Por causa dos impostos Zerados E os benefícios De impostos Lá em Manaus E quem produzir Quem nacionalizar Mais motocicletas Ganha mais pontos Quem vender Mais motocicletas Ganha mais pontos E fica sentado Na janela A Honda Vende mais motocicletas Há 50 anos Então ela sempre Ficou na janela Então essas regras Por exemplo A maioria 98% 98% Das montadoras Aqui do Brasil Elas não tem interesse Nenhum De passar de 10 mil unidades É fato isso Eu posso estar errado Até no percentual Mas é mais de 90% Elas não tem interesse De passar das 10 mil unidades Por que? Porque se passar De 10 mil unidades Elas vão ter que Nacionalizar Partes das motos Colocar pneu nacional Vai ter que comprar As máquinas injetoras Solda Ou seja Investir mais Na fábrica Contratar mais pessoas O custo aumenta E as motos São importadas E elas não tem Esse interesse Ou capital Para poder investir Aí alguém vai dizer Ah, mas a Honda Então ela tem um mérito Não é bem assim, amiguinho A Honda Ela vem lá de trás Então as regras Elas vêm de lá de trás E não existe nenhum incentivo Para que essas empresas Ou até mesmo as outras De fora Venham para cá Isso é desleal Isso não é legal E esse PPB E essas regras Elas É Camuflado Para parecer Protecionismo Do produto brasileiro Mas é um Protecionismo Interno e externo Ou seja Quem está fora Não vê viabilidade De entrar As marcas Que lá fora estão Benelli Rao Ju A própria fábrica Vim para cá A fábrica das ONGs Qualquer outra fábrica Seja chinesa Indiana Europeia Não importa Eles não vêem viabilidade Porque esse PPB Ele força Eles já fazendo Investimento absurdo No Brasil E por um lado Alguns vão pensar Os nacionalistas Vão pensar Que isso é bom Mas para o nosso mercado Para o desenvolvimento Da indústria Não é Porque qualquer país Que evolui Ele precisa abrir os portos Ele precisa Convidar a indústria Para vir Ele precisa dar benefício E reduzir imposto Para que essas indústrias Venham Para que a gente possa Movimentar todo Todo um mercado E toda uma indústria Formar mais engenheiros Formar mais Enfim Mais pessoas Para esse segmento Hoje nós somos A grande fazenda Do planeta Isso é bom É, mas não pode ser só assim O país não pode ficar Desindustrializado Enfim Se eu seguir aqui Eu vou ficar duas horas Falando de um monte de coisa Mas voltando PPB é um desses Uma dessas travas Que fazem com que Nem as montaduras internas Expandam Nem as externas Venham para cá Vocês querem ver Um outro protecionismo Velado Em forma de Salvar os bichinhos Da floresta Agradar a Greta A demanda do ESG E é O Promote 5 As regras do Promote Essas regras do Promote O nosso país É o único País Da América Do Sul Que está Praticamente Em harmonia Com a Europa Faltam Menos de dois anos Para a gente estar 100% harmônico Com a Europa E aí você pensa Obviamente Todos vocês aí São São inteligentes E vocês vão entender Que O Brasil Não é a Europa De longe A gente não tem O mesmo poder aquisitivo Não temos a mesma estrutura Logística E nem de transporte Nem de nada Nós não temos nada Igual a Europa Só as ruas As ruas São praticamente As cidades As mais antigas São muito parecidas Com cidades europeias Porque nós fomos colonizados Por eles Mas de resto Não tem nada a ver Mais com a Europa Mas Por questões Lá atrás De acordos comerciais Acordos com O O euro O bloco lá do euro Para a gente poder vender O nosso produto Para lá As commodities Lá para a Europa A gente assinou Esses acordos E nós somos O único país Da América do Sul Que assina Esses tratados De emissões De gases poluentes E ruído E blá 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 Tudo isso Aumenta O custo De produção De uma motocicleta De um veículo De um produto industrializado Mas principalmente De motocicleta Que é o que a gente está falando Então O custo Para desenvolver E para produzir Esse produto Fica absurdo Eu sei de algumas Motocicletas Que ainda não chegaram Mas que estão Nesse processo De homologação Que podem ter certeza A montadora Pensa Poxa Vamos trazer Essa moto Para a gente Poder competir Trazer Tem uma moto Que vai chegar Aqui no Brasil Que é muito interessante Ela é o tipo Da moto Menos que mais E ela é muito legal Seria uma moto Perfeita Para o brasileiro Para poder se divertir E pagando menos E pagando menos Mas do jeito Que as coisas vão Ela vai ficar cara Porque o custo operacional Para poder passar Por essas homologações Fica inviável Aí a moto vai chegar Aqui no preço Quase de uma moto Mais cara Uma moto De maior cilindrada Então a intenção Da indústria É até boa Em alguns casos Mas esses entraves E esse Esse protecionismo Porque o Promote 4 Nada mais é Do que o protecionismo Também Como eu falei Do PPB Promote 4 Que agora a gente Está no 5 Falei 4 Mas a gente Está no 5 Já Ele é uma regra De protecionista Também Para que nenhuma Empresa Venha para cá Porque isso Também dificulta É um dificultador Aí vocês Se perguntem Por que só o Brasil Participa disso A Argentina Não participa Uruguai Paraguai Colômbia Nenhum desses países Nenhum desses países Aí você vê Colômbia tem um mercado De motociclismo forte Tem muita moto legal Lá na Colômbia Até a Argentina Que está destruída Quebrada economicamente Tem moto legal Melhor do que a nossa Paraguai tem um movimento De carro O D2M Está me assistindo aí E o D2M Ele sabe Que o mercado de carro Lá no Paraguai É muito louco Estou falando Carro de performance Você vê os carros Mais loucos lá A galera lá Os paraguaios Com movimento lá De carro De performance Muito legal Por que? Porque mesmo sendo Um carro caro Os impostos São menores Então os caras Mandam trazer o carro Lá do Japão Carro de refugio Lá Os japoneses Não querem mais Eles pegam Você vê Nissan Você vê uns carros Muito loucos Para fazer drift Então lá Tem um movimento Muito forte Por que? Porque os impostos São menores Por que são menores Os impostos? Porque não existem Não existem Esses mecanismos Protecionistas Lá Para poder importar Para poder fazer O livre negócio Aí claro Algum político Canalha Pilantra Para poder importar Para poder importar Terra sem lei Não tem nada a ver O nosso país Vive a cortina de ferro Desde os anos 70 Desde os anos 70 Nós vivemos isso A zona franca A zona franca de Manaus Com todo o respeito Aos manauaras A população do norte Não serve para nada A não ser para Aumentar o custo operacional Das montadoras Eu sempre bati na tecla Se quer manter A zona franca de Manaus Então cria-se Pelo menos Mais duas ou três Zonas francas A zona franca do nordeste A zona franca do sul Que fique lá Lá no porto do sul Lá em Santa Catarina Que tem uma zona franca Aqui No porto do suap No nordeste E que tem uma zona franca Também no centro-oeste Pronto Cria-se mais três zonas francas No nordeste No sul E no centro-oeste Pronto Acabou E aí distribui Essas zonas francas Nós fomos um país gigantesco Gente Por que uma zona franca? Então você vê que É para beneficiar É para É tudo politicagem E para beneficiar A empresa que aqui está Então eu precisava falar Sobre essas questões políticas Para vocês entenderem Que a Ronda Ela está muito mais Enfiada em questões políticas Do que simplesmente No negócio em si Sabe? Está tudo misturado Junto e misturado E aí vamos lá Vamos porque que a Yamaha Não faz nada Porque está bom Está bom do jeito que está Eles não querem sair daquilo ali É como o Rick sempre fala O peixe piloto O peixe piloto Ele fica junto do tubarão Do predador Então está lá O tubarão ele come Não quer mais O peixe piloto come o resto A Yamaha nada mais é Do que o Robin de cuequinha Entendeu? É o Robin de cuequinha É sempre o vice Entendeu? A Yamaha sempre de cuequinha verde A Yamaha é esse cara aí É sempre o vice É sempre do lado É sempre do lado do Batman Que é a Ronda O Batman barrigudo dos anos 60 A Yamaha é isso aí O Robin de cuequinha verde Sempre será A eterna companheira A eterna Viver sempre as sombras Da Ronda Sempre vai protegê-la Né? Dos inimigos Sempre vai estar do lado Mas Isso vai acabar Isso vai acabar Mas A gente também não pode ficar torcendo Esperando Tipo uma Adalena arrependida na janela Sabe? Ah Vamos esperar a Bajad Chegar aqui E destronar a Yamaha E depois destronar a Ronda Galera Não é assim Primeiro que A gente tem que acabar com o preconceito Dentro das bolhas do motociclismo Fazer com que as pessoas Que é o meu trabalho aqui também Fazer com que as pessoas Olhem outras marcas Que são boas Sim Não é fácil Você comprar uma marca Que não vai ter peça A disposição Rápido Mas Eu já fiz um desafio ontem Ao querido colega aqui do canal Eu desafio A você comprar Uma CB500X E eu comprar umas Ontes Se quebrar uma bomba d'água Das Ontes E quebrar uma bomba d'água Da CB500X Da Ronda Bora ver qual a bomba d'água Que chega antes Se vai chegar das Ontes Ou se vai chegar da CB500X Ou se vão chegar as duas juntas Porque a Ronda Tá nesse mesmo problema A CB500X É fabricada na Tailândia Não é fabricada no Brasil Então são dois pesos E duas medidas Quando você compara Uma CG 160 Que é fabricada aqui no Brasil E que é Nacionalizada Num percentual Muito maior Do que qualquer outra motocicleta Só pra vocês terem ideia A Ronda vendeu Mês passado Março Vendeu 40 mil 30 mil Eu vou falar 30 mil Pra não cometer um erro 30 mil unidades Da CG160 30 mil unidades Lá no PPB Eles tem que seguir O máximo do PPB Porque eles Eles vendem o limite É o máximo De motos vendidas E aí É um percentual gigante De nacionalização O que que é isso Tio Chico É solda Pintura Injetor plástico Pneu Praticamente toda moto É brasileira Poucos componentes Da CG Não sei nem se todos São brasileiros Eu não posso falar isso Só falando com o Alfredão Que ele pode me tirar Essa dúvida Alfredo Guedes Um beijo Alfredão da Ronda Mas a CG É quase 100% Feita Produzida Montada E desenvolvida No Brasil E aí Não dá pra você comparar Com uma outra moto Galera Não dá Mas se eu pegar Uma mesma moto da Ronda Que é importada E montada Aqui no Brasil Com uma CB500X Aí acabou Pra Ronda Não tem mais essa A Ronda Ela ganha Na CG E na Brosta Só nisso Ela ganha nisso Ah mas ela ganha Também na XRE300 Ganha por quê? Porque tem muita concessionária Mas eu tenho vários relatos De pessoas que estão esperando Há muito tempo Pelo menos um mês Ou dois Peça da CB 250F Peças da XRE Por quê? Porque a Ronda Também está com dificuldades Então A gente precisa começar Acabando com o preconceito Quando a gente vê Uma Zonde E fala Ah a moto chinesa É uma porcaria Aí o mesmo idiota Que critica a moto chinesa Tem um Tracker na garagem Tem um Onix na garagem Carro chinês Troxa Aí o cara Reclama Ah Essa Chopper Road Aí Essa Hauju Moto chinesa É uma porcaria Mas o mesmo Troxa Escreveu em algum Fórum Ou algum comentário Ah Moto boa É uma intruder 125 É a Burgman Da Suzuki Troxa É Hauju Também Moto chinesa Vendida há muitos anos Que todo mundo bateu palma Chinesa Troxa Então assim Dependendo da perspectiva O cara Ele se engana Então a gente precisa Sair dessas bolhas Preconceituosas E Sair da Ronda Sai da Ronda Não é um produto bom Não está oferecendo um produto bom Não está oferecendo um produto Com um bom valor Saia cara Saia Vá para outra marca Eu já saí da Ronda Há muito tempo Eu tive Ronda Minha primeira moto Foi uma Ronda Mas eu não compro Ronda Porque eu não vejo vantagem Vocês querem ver uma moto Que eu tenho muita vontade De ter da Ronda É uma Transalp Eu tenho vontade Quando chegar Eu estou até analisando E uma Africa Twin Eu tenho muita vontade De ter uma Africa Twin Mas eu já conversei isso Com o Alfredo Inclusive Eu disse Alfredão E eu disse isso para eles Eu disse Porra velho De que adianta eu comprar Uma Africa Twin Para meter lá Numa Ronda Dream Que vem um cara Que mexe na CG Despreparado E vai mexer na minha moto De 100 mil reais Não Aí o Alfredão Não é bem assim A Ronda Dream O pessoal Tem uma qualificação Alfredão Vai lá Vai lá Uma Ronda Dream Dessa Chega lá De cliente Bota lá Uma maquiagem Chega lá De cliente Oculto Leva lá Uma Africa Twin Para você ver Se ele não vai chamar O Zé O gerente Vai assim O chefe da oficina Zé Sai da CG Pega essa Africa Twin É isso que os caras fazem Eu não me sinto seguro De comprar uma moto dessa Que não tem preparo Então hoje a Honda Ela vive Na espuma Porque ela tem mil concessionários É mérito dela Mas é uma espuma E ela vence Porque ela está Em todos os rincões Do Brasil A partir do momento Que uma outra marca Decidir apostar E eu não estou falando De Yamaha Esqueça Yamaha 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 É uma marca fracassada Aqui do Brasil Os caras tiraram tudo Que era legal Do line up Tem motos boas Tem Tem motos que eu Recomendo Tem Mas me pergunta Se eu vou gastar Algum dinheiro na Yamaha Pergunta aí Se eu tenho agora Interesse de gastar Me dá aí 100 mil reais Se eu vou gastar 100 mil reais Na Yamaha Eu já olhei Já pesquisei Gente eu vivo disso Eu fiz um consórcio Em 2019 Por isso que eu sou um trouxa Em reabilitação De uma Tracer 900 Me pergunta hoje Se eu vou comprar Se eu tenho interesse De comprar uma Tracer 900 Tenho Mas por que você não compra Então tio Chico Porque já está Dois modelos Defasados da Europa Dois modelos A Yamaha Cara de pau Canalha Hobby de cuequinha Não se deu Ao trabalho De alterar Essa moto De fazer Nenhum tipo De alteração Por que? Porque tem idiota Que paga Então as motos Que eu acho Que realmente São incríveis Da Yamaha E eu chamo Scooter de moto É a X-Max 250 Excelente Melhor scooter N-Max É a melhor scooter Do mercado Sabe? Mas já deu MT-07 Já tive Moto incrível A suspensão É uma bosta É um lixo É moto pra Europa Não é moto pro Brasil Os caras nem Tropicalizaram Essa moto Pensam assim Vamos mexer Na suspensão Nessa desgraça Pega o MT-07 Vai lá Pega o MT-07 Se você tiver peso De jogador de baralho Não conta Tá bom? Mas vai um cara pesado Como eu Eu tenho 100kg E eu não uso mais Balanças Tio Chico Porque a balança Tio Chico Agora aumentou pra 120, 110 Não lembro direito Mas Cara mais pesado Vai andar de MT-07 Pra você ver Vai fazer uma curva De MT-07 Se você não sabe Seu fiofó Não passa um Wi-Fi Treme tudo Você pode até cair Se acidentar Porque a suspensão É ó Daquele jeito Vamos falar de Trail Não tem Big Trail Não tem nada Eles não conseguem Nem homologar Uma T-7 Então enfim Yamaha Pra mim É Perda de tempo Não vamos discutir Mais da Yamaha Deixa a Yamaha Quando eles lançarem A moto Pra poder responder A Honda Aí a gente volta A falar da Yamaha Vamos falar de Bajad Vamos falar de Zontes Vamos falar da Royal Vamos falar de outras marcas Vamos cobrar outras marcas Vindo pra cá Mas a gente não pode ficar Sabe Madalena Tipo Eu espero que a Bajad Venha E traga Realmente E faça Não é cobrar Chega lá pro Valdir Valdir Seu Valdir Que é uma pessoa Muito melindrosa Fica chateadinho comigo Pra quem não sabe Valdir é o Country Manager Da Bajad É o cara que manda Na Bajad aqui do Brasil Ele é chateadinho comigo Ele não fala comigo Porque ele não é um businessman Ele é um cara Que leva das tripas coração Eu falo mal da Bajad Esse rapaz Ele fala mal Não vou falar com ele Ah se lascar seu Valdir Pode ficar com o coraçãozinho inchado Eu tô aqui falando Você não quer ouvir problemas Mas eu sei que você ouve Porque cai no seu ouvido Então Vocês tem que cobrar Do Valdir Do dono da concessionária Cadê a moto Fih Não tem não Não vou comprar Aí vai lá na Honda Não tem Não compra desgraça Pega o teu dinheiro E aplica Tá rendendo dinheiro Deixa aplicado A taxa selic tá alta Jumento Bota lá Deixa o dinheiro lá Aplicando Ah mas eu quero uma moto Vai andar Vai caminhar Pega uma bicicleta Pega o busão Ah mas você fala isso Porque você tem Mas você prefere ser feito de trouxa Ficar na fila esperando Enquanto lá os caras Tão rindo de sua cara Deixa o dinheiro aplicado Deixa os caras lá se lascar Deixa a moto apodrecer É isso que tá acontecendo Com os carros Você vê como a indústria de carro É tão pilantra Os caras Eles tem grana pra queimar Eles tem tanta gordura Pra queimar Que eles deram férias coletivas A indústria de carro Tá fazendo isso Eles preferem dar férias coletivas Queimar a gordura que tem Que tem muita Do que baixar o preço Eles não querem Eles tão dando Promoção Tem promoção Viu galera Promoção Promoção É baixar o preço Baixou Viu Baixou Eles não vão fazer isso Por quê Porque eles sabem Que o comedor de capim brasileiro Vai na onda Ele vai resistir por 90 dias Depois ele compra Ele viu Abaixou tudo Vamos comprar Vamos comprar É abrir a porteira Do rancho lá O gado todo vai comprar O brasileiro É um povo Que ele Ele não pensa Ele tem senso coletivo Então eu sei que isso descambou Pra outra coisa Mas a Yamaha É uma empresa Que Muito em breve Acho que nos próximos Cinco anos Vai perder A segunda posição Vai cair pra terceiro Dependendo das outras marcas Hoje a Yamaha Ela só se posiciona Na segunda colocação Pela incapacidade Das suas concorrentes Das outras E a falta de interesse Em investir no Brasil A Honda Ela está sentada Na janela Porque ela tem proteções Eu já falei PPB Promote 5 A própria Yamaha Também se protege E a indústria nacional Também se protege Disso Porque as outras Não veem viabilidade De vir pro Brasil Por causa do PPB E do Promote 5 Por que a gente está No Promote 5 Por que Por que a gente está Alinhado com a Europa Os caras lá Estão 30 anos Na frente da gente Eles tem dinheiro Para comprar um monte de moto Tem muita coisa envolvida Gente Não é simplesmente Você olhar Um canal Que fala Porque essa cor é linda Os adesivos São cabriocráticos Tem muita coisa envolvida O que você pode fazer Então tio Chico Resume desgraça O que eu posso fazer Demônio Não Compre Se você achar Que aquela moto Não está no preço Que você acha válido Não Compre Se você vai ficar na fila Esperando 4 meses a moto Não Compre Se você não tem dinheiro Para comprar moto Não Compre Aplica o dinheiro Não compre Se você acha Que você está sendo Feito de idiota E está sendo maltratado Pelo vendedor Vendedora Não Compre Aplica o dinheiro É assim que o japonês faz Lá no Japão É deflação Lá é negativo O troço Porque o japonês Ele faz assim Quando ele não está se sentindo Porque eles vivem Num país que vive Sob pressão O tempo todo É o Kijon Que joga lá o foguetinho É terremoto É um monte de coisa Que pode acontecer Então eles sabem Que qualquer coisa Pode acontecer Não está lá de dedos Pronto Acabou a nação Acabou Pronto Vem uma onda Acabou todo mundo Então o que eles pensam Vou guardar meu negócio Vou guardar Vou guardar pro inverno Pode olhar Países que sempre passaram Por crises Ou por invasões Ou tretas Eles sempre pensam Como esquilo Eu vou guardar Pra comer no inverno O brasileiro Pô Isso aqui não tem terremoto Não tem maremoto Não tem vulcão Não tem problema nenhuma E a gente acha Que aqui nós somos O povo mais dócil Somos os otários Porque dócil não é Vai na rua Andar agora de noite 23 horas Vai andar Olha uma voltinha na rua Pega seu celular E fala assim Oi gente Tô aqui fazendo uma live Agora Você vai morrer Entendeu? A gente é dócil Pra algumas coisas Nós somos otários Isso sim Mas Por que que a gente É igual a Europa? Por que que a gente Tem que ser igual a Europa? O japonês Quando ele vê o problema Ele guarda o dinheiro E não gasta nada Ele vai ficar com o carro Dele lá 10 anos Esse é o meu papel aqui É conscientizá-los Eu sei que vai ter um monte de gente Dizendo por que é grosso Por que é ignorante Por que fala Gritando Por que Põe tudo pro inferno Meu objetivo não é fazer amigos Eu não vim aqui pra ser amigo de vocês Eu vim aqui pra falar o que eu penso Fechou? Eu não vim aqui pra ser amigo de vocês